O que é que eu vou, bro? Vai lá, adianta vocês, ó. Espero que eu passe o vídeo. A foto. Olha, tem um negócio aqui, ó. Tamo aqui em Bruxelas, fazendo esse videozinho aqui, ó. Curtindo um pouquinho, ó. Fazer o quê, né? Vai lá, adianta, ó. Pra que esse banco deixe com a mãe mesmo? Deixa eu chegar lá, não. Deixa eu chegar lá? Deixa eu chegar lá.